Acontecendo aí no nosso país Pena Tragédia Política e tragédia Sobre o Ambiental, né? Ambiental o que fala? Deve ser ambiental Eu acho que se eu tivesse Apertado o botão vermelho Só de eu ler isso daí Cara, eu acho que eu estaria bastante Bastante Não, eu estaria muito, mas muito Arrependido de olhar para uma imagem Dessa Muito, mas muito Porque diz aquele ditado, né? Quem anda com o porco Come aquilo que ele come Certo? Então, se você Está na rua Com seu amiguinho E digamos Que ele esteja ali Preparando para Disapropriar alguém Que ele esteja, né? Na cintura ali Se a polícia Abordar vocês dois Você jura que você não vai? Você não vai? Jura? Lógico que vai Vai lá junto Com seu amiguinho Por quê? Porque a polícia Mesmo vai falar Olha Quem anda com o porco Come lavagem, meu filho, né? Então Se você não faz Você não devia estar Na companhia Desse cidadão Que faz Então não tem justificativa Vai para lá No mínimo No mínimo Você vai dormir lá Até o cara Te dar Tirar, né? A culpa Assumir a culpa Sozinha Ou então Ele jogar a culpa Para cima de você Também, né? Que isso aí Eu já vi acontecer Com algum conhecido Por aí